E a mancheta é essa, não adianta ter acordo se não tivermos competitividade, diz ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, sobre o pacto com a União Europeia. Tá aí outra visão desta informação que eu trouxe agora há pouco, né? Vamos lá, informação pra você. Comando da madrugada e informação. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, anunciado na tarde de sexta-feira, não servirá de muita coisa se o Brasil e a região não conseguirem melhorar sua competitividade. A opinião é do diplomata Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Londres e Washington, para quem o Itamaraty teve papel secundário na negociação do acordo. Aspas, acho que o principal ator nesse acordo foi o Ministério da Economia. A negociação é econômica comercial. O Itamaraty é a parte desse processo, é um negociador, mas as decisões vieram do Ministério da Economia, fecha aspas, afirmou. Em entrevista por telefone à BBC News Brasil, Barbosa diz que o governo de Michel Temer foi responsável por resgatar as negociações com a União Europeia, após anos de paralisação nos governos de Lula e Dilma. Aspas, foi um governo de transição e em algumas coisas não puderam avançar, fecha aspas, diz. Barbosa classifica o acordo como um marco histórico após 20 anos de negociações, que começaram oficialmente em 1999, por iniciativa dos então presidentes francês Jacques Chirac e o brasileiro Fernando Henrique Cardoso. No entanto, ele ressalta que a assinatura não é suficiente para garantir bons números à economia brasileira. Então, está aí a informação, a notícia para você. Não adianta ter acordo se não tiver competitividade. É a opinião do ex-embaixador do Brasil, nos Estados Unidos, sobre o pacto com a União Europeia.